As mãozinhas pro outro e balançando de um lado pro outro As mãozinhas pro outro e balançando de um lado pro outro Pra afirmar bonito E o sol é verde e branco, é verde e branco, vai! Mais uma vez pra afirmar Vamos, eu te amo tanto E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem, 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 vem numa melogia E o povo começa a cantar Já que o povo começa a cantar Mais uma noite mágica É o seguinte Quem não responder, eu vou rogar praga, hein? Vai ficar um ano que tem sem pegar ninguém Tô rogando praga, hein? A partir de agora Eu não quero saber de mais nada Mais alto, mais alto, mais alto, Zambucaí Eu não quero saber de mais nada Só ouvir a minha escola cantar, 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 cantar e cantar Faz a festa pro banco Vamos pro Deus, vamos pro Deus, vamos pro Deus, vamos pro Deus Eu sou o espelho do espelho que não tembou Uh, 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 uh Sem tempos diversos açoitados, mas tudo é correntado O sol não se travou Ligando longe o seu centenário é imortalizado Vem custar o seu valor E a luz é jovem do passado, hoje o santo é magistrado Tendo bola de dor, apurada, mentindo o coração É o poder da criação Nesse terreiro de cada guerreira Pra trocar de anão é brincadeira Vivei o conto do campeão sabia É a gente pra iluminar a força do meu caminhar O céu consegue me faz sonhar E de joelhos eu dei meu boriixar Vou adiantar as morena Na brincha que roubou meu coração Deixou essa saudade da pequena E a força do seu antigo violão E é por isso meu irmão não cumpre do samba E derrubou de mamas pra cantar Um beijo apaixonado E eu sou do cruz em Madureira Assim é o verdadeiro amor Nas rodas de uma galgadeira A vida é o dor de Deus Se espelho é bom, ninguém já mais correu Vou viver pra sempre desse mato Existir esse azul É gozar do teu branco Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Eu sou o espelho do espelho que não quebrou Que resolvemos O que o Senhor já deixe É o que o Senhor já deixe Pra dar um pouco de bigão Ele mandou o canto, eu acerquei João e o Senhor já deixe O que o Senhor já deixe É o que o Senhor já deixe Ele mandou o canto Ele mandou o canto, o canto Ele mandou o canto A gente quer, eu nem para a perna Música Música Música